Olá meus amigos, hoje nós iremos conhecer um ser sobrenatural muito sinistro. Teve seus primeiros relatos aqui no Brasil. Em 1560, o padre José de Anchieta escreveu uma carta que dizia o seguinte Vive a maior parte do tempo nas margens de rios e marés e é chamado de boitatá pelos indígenas. Quando essa criatura é avistada, nota-se um facho de luz cintilante clareando tanto quanto o sol. Rapidamente essa criatura captura sua presa. Seja o que for essa coisa, não sei ao certo sua origem e o porquê Deus ter colocado isso na terra. Essas foram as palavras usadas para descrever o ser mítico que os índios chamam de boitatá. O termo boitatá é a junção de duas palavras, né? Boi que significa cobra e tatá que é fogo. Ou seja, cobra de fogo ou coisa de fogo também, né? Diz a lenda, né, que há muito tempo atrás, uma noite se prorrogou muito parecendo que nunca mais haveria luz do dia. Era uma noite muito escura, sem estrelas, sem vento, sem barulho. Era um período de grande silêncio. Os homens viveram dentro de casa e estavam passando fome e frio. Não havia como cortar lenha para os braseiros que mantinham as pessoas aquecidas. Nem como caçar naquela escuridão. Não dava para ver nada. Era uma noite sem fim. Os dias foram passando e a chuva começou. Choveu muito. Tinha tanta chuva que começou a inundar tudo e muitos animais acabaram morrendo. Uma grande cobra que vivia em repouso no imenso tronco despertou faminta. E começou a comer os olhos desses animais mortos que brilhavam boiando nas águas. Alguns dizem que eles brilhavam devido à luz do último dia que os animais viram. De tantos olhos brilhantes que essa cobra comeu, ela ficou radiante como fogo e transparente. A cobra se transformou nesse monstro chamado Boitatá. Quem encontra esse ser fantástico pode ficar cego, enlouquecer ou até mesmo morrer. Tragam a gaiola. Vamos levar todos esses animais para o navio. Eles valem uma grana no mercado negro. Rápido, seus inúteis. Chefe, ouvimos um barulho vindo dali. Eu tô com medo. Tô com medo de que é só mais um animal? Vamos, não percam tempo, seus inúteis. Por favor, não me mote. Eu sou apenas um... Assim, para evitar o desastre, os homens acreditam que tem que ficar parado. Sem respirar. E de olhos bem fechados. A tentativa de escapar dessa cobra flamejante apresenta riscos para a pessoa. Pois essa atitude representa a culpa do humano. Ela imagina que você está na mata fazendo algo de errado. Destruindo a floresta ou caçando os animais. O Boitatá é conhecido como protetor das matas e das campinas. Privando qualquer pessoa de sua vida em instantes. Então cuidado você que está andando aí pela mata. Tchau, Tchau. Legenda por Sônia Ruberti